Muito obrigado, Sr. Presidente. Com muita brevidade, vindo ao encontro de uma pergunta que colocou, Portugal tem de facto reservas de combustíveis para 90 dias, estou a falar de combustíveis de gasolina, gás óleo e crudo, eles estão parqueados quase na totalidade em Portugal, no momento em que houver necessidade de utilizar, a logística está desenhada. Relativamente ao gás natural, há 3, 4 dias atrás tivemos reservas da ordem dos 79%, descarregaram, entretanto, 3 navios, não tenho o número do último navio, mas antes deste temos 85% das reservas de gás natural. Muito obrigado.